E aí, cara, é aquele negócio, enquanto uns choram, outros vendem lenços, que é o que o Ninja tá falando aqui. O que ele fez na pandemia? Puta, o restaurante dele fechou, mas aí ele começou a trabalhar de uma forma que ele nunca tinha imaginado que ele poderia fazer, que foi entregar ali pela internet e tal. Ele abriu um e-commerce dentro do restaurante dele, colocou pra fazer entrega o restaurante dele, e hoje ele vende duas, três vezes mais. Então, assim, em vez dele ficar em casa chorando, choramingando, reclamando do que aconteceu, ele foi lá ver uma alternativa do que ele poderia fazer, como ele poderia melhorar o processo dele, melhorou e hoje fatura o dobro. Então, tem tudo a ver, acho que o Ninja passou aqui pra nós. Tem, esse é o exemplo perfeito, porque assim, ó, Deus é tão maravilhoso que nós temos a oportunidade o tempo inteiro e sinais o tempo inteiro, é só você tá prestando atenção. Por isso que quanto mais conectado você tiver com a sua parte espiritual, mais você vai tá focado na sua corrida, na sua correção dos seus erros, e você vai começar a enxergar o jogo de uma maneira completamente diferente. Se você pudesse falar, Ninja, pras pessoas, poderoso Ninja, poderosíssimo, poderosíssimo Ninja, que fique claro aqui, se você pudesse falar três coisas assim, isso vai mudar a sua vida, vai mudar, vai te fazer uma pessoa melhor. O que você falaria? Cuida da sua parte espiritual, procura a Deus como você nunca procurou na sua vida, como se fosse você procurando droga pra ficar louco, como se fosse você correndo atrás de mulher, como se fosse você correndo atrás de um trampo, procura. Porque é em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quinto, em décimo oitavo, em último, vai mudar absolutamente tudo na sua vida. E eu não estou falando nada de religião, porque o que foi passado pra nós, como eu sabia, eu não vou parar de enfatizar nunca, nos ensinaram tudo errado, nos ensinaram. Então, quando você põe, eu me entendo errado, é religião fundamental, abriu, ó, cada um. Então, sabe, o negócio aqui é o seguinte, André, viva e deixa viver. Concordo. Livre arbítrio, cara, vivo, eu vivo e eu deixo você viver, o que você quiser, tá bom pra você, tá ótimo pra mim. E é essa a parada, então, você sai do julgamento total, sai do julgamento total, eu não me preocupo mais com a corrida dos outros, eu estou só focado em mim, porque está todo mundo num processo de evolução. É o que eu falo pra galera. Hoje, eu só sou um cara honesto, por ser totalmente desonesto. Hoje, eu sou um cara fiel, por ser o cara mais infiel que já existiu na face da Terra. Você não sabe em que parte da caminhada essa pessoa está. Então, se você me pega naquela época, é o que eu falo pra galera, ah, ninja, aquela história, ninja é um bosta, ninja não sei o que eu falo, ah, novidade. Sério, eu sou mentiroso, ah, sério, lógico. Aí, fala assim, é o que eu sou. Só que se eu não passo essa fase, eu não estou aqui. Ah, agora eu virei legal pra caralho, cara. Pô, esse é super legal, foi esse cara lá, ó. Então, assim, por isso que você não fica no cautiando. E o que eu digo pra galera, cara? Eu não estou, e estou falando de verdade, eu não dou conselho nenhum pra ninguém. Eu estou só passando exatamente o que eu vivo. O relato da minha vida. E é isso que está acontecendo aqui e agora, na sua frente. Então, pra você conseguir chegar nesse ponto de assumir um compromisso com você, dessa maneira, aonde eu falo, não precisa olhar o que eu estou falando. Veja o que eu estou fazendo. Chamar no exemplo, você precisa estar muito foda pra fazer isso. Sabe, porque nós somos criados no faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Que é a maior cascata do planeta Terra.